Esquena 430 em frente ao Flamengo Sul e Rua 262, Esquena com a 2ª Pemida, Meia Praia, Itapema, Conchões em São Ortogon. Pics! Pics! Chegou em Maulear, Camunho, Mercadela e Massas Especiais, 20 anos de edição em Curitiba. Tudo feito com a receita da mama. Lama a sua casa ou faça a sua empanada. Guasanas, congelores, papis e muito mais. Sessamente, 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 Sessamente. E do incos até as 14 horas. A Mercadela fica na rua 2550 477. Quase espira a terceira com estacionamento. Mercadela, deliciosas massas a toda hora. Juntos no melhor mix! Duas horas de música! Sem ter um álbum! Don't break! Ei! Tudo bem por aí? Claro que sim, sexta-feira ainda por cima, ensolarada. Fala sério. Ó, a gente fica juntos aqui nos 95,5 do seu Dago, a partir de agora até as 6h30 da tarde. Deixa eu te contar que você pode ouvir a nossa programação também pela internet. Porque se eu não baixa o aplicativo da Mix no teu celular, fica tudo muito mais simples. Acesse o site da Mix, a grandona, a Tchek Norris. Acesse aí, radiomix.com.br. Na parte superior da tela, lá no cantinho direito, estão todas as afiliadas da rede Mix de rádio. Claro que você vai escolher a Litoral SC95.5. É essa que você ouve, é essa que você vai ouvir também a partir de agora com duas horas diretaço só de música. Está no ar ou no break? Mix! 2 horas direto, no break.